Dando sequência aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos agora estudar a segunda parte do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, vendo aí dos itens 8 ao item 14, que faz parte da introdução dessa obra admirável. Então Kardec destaca aqui o elemento essencial que vai diferenciar o Espiritismo da doutrina de Platão. Enquanto a doutrina de Sócrates e Platão se baseava na intuição, já que eram Espíritos sábios que reencarnaram com a missão de trazer esses conhecimentos, o Espiritismo se apoia na experiência, por meio da evocação e do diálogo com os Espíritos, em que esses diversos estados de desmaterialização da alma são demonstrados pela experiência mediúnica, conversando com os mais diversos Espíritos de todas as hierarquias. A partir desse diálogo, o Espiritismo pode demonstrar como se dá a vida na erraticidade para cada Espírito, de acordo com o seu grau de progresso ou de desmaterialização. Então, convidando vocês para estudarmos a parte final, a parte terceira, deste resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Até lá. Música 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 Música